Cada palmo dessa estrada Que emoção de mãos dadas o tempo todo Como criador Somos das canções que falam de amor Somos som, um instrumento Nossas vozes são canais Passarinhos, cantadores Nosso intuito é a paz Tchau, adeus Até breve Vai, vai Tchau, adeus Até breve Vai, vai Cada palmo dessa estrada É uma história pra contar É a sina de quem nasceu pra cantar Nós fazemos com carinho o que perde o coração Teu sorriso é o maior prêmio de emoção De mãos dadas o tempo todo Como criador Somos das canções que falam de amor Como som, um instrumento Nossas vozes são canais Passarinhos, cantadores Nosso intuito é a paz Tchau, adeus Até breve Até breve Vai e vai Tchau, adeus 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 Até breve Tchau, adeus Até breve Vai e vai Bye e vai Tchau, adeus Tchau, adeus